Galera, passaram em mais até um vídeo dos 7 filmagens de Sonic 2, tem revelação do visual do Knuckles, tem informações do Dr. Eggman, tudo nesse vídeo pra você agora e mais várias coisas legais, vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, mesmo pegando o início dessa pandemia que basicamente congelou, a indústria do entretenimento parou tudo, o filme do Sonic conseguiu dar lucro, e diante disso o inevitável aconteceu, Sonic 2 foi anunciado e já começou a ser gravado, ele já é o maior recordista de bilheteria de um filme baseado em games, tá? É o filme que mais ganha dinheiro sendo de games, e isso mesmo com a pandemia fechando as portas dos cinemas, galera, e sem todos os serviços de locação de filmes disponíveis nos dias de hoje, então sim, um segundo filme logicamente é inevitável e já é uma realidade, porque até vazaram imagens dos 7 filmagens, e hoje eu vou trazer tudo isso pra você, mas é óbvio, deixe que vocês tragam pra ver o seu like não, não precisa lá, não existe essa, esse requerimento, mas é sempre bom né, você me dá um likezinho né, que ajuda pra caramba, e mantém sempre eu na ativa trazendo vídeos pra vocês, eu não vou parar galera, vou ficar aqui até quando tiver barba branca, quando bater meu cajado já abri tudo pra vocês, porque eu vou continuar aqui pra sempre quando tiver like, vamos lá Galera, a página do Twitter, Tails Channel, foi quem publicou essas imagens uma delas mostra 3 bonecos grandes, um do Sonic, um do Tails e um do Knuckles, o que confirma que já era esperado, que era a aparição do Knuckles nesse segundo filme mas assim, a presença desses bonecos me fizeram pensar o seguinte, por que eles estão ali? eu pergunto isso porque esse boneco é o Sonic dos games, ele não é tão parecido assim com o Sonic do filme, então eu realmente não acredito que eles estejam ali pra representarem os personagens propriamente ditos tá, se eu tivesse que chutar eu diria que a aparição do Sonic no primeiro filme, fez ele ficar muito popular no mundo inteiro e tipo, então talvez uma empresa aí, talvez a própria SEGA tenha feito esses bonecos pra lucrar, como se o Sonic tivesse realmente virado uma marca dentro do universo do filme eu sei que o que eu tô falando aqui é pura especulação tá, mas eu digo isso na boa, porque pra mim assim, não faz o menor sentido criar bonecos dos personagens se no filme eles são feitos em CGI, mas uma outra possibilidade é que eles estejam sendo usados para fotografias, só que eu também acho isso pouco prático porque poderia ser feito em um estúdio de fotografia e não num set de filmagens, além do souvenirs do Sonic apareceram nessas fotos, a gente também tem a confirmação da volta do Tom e da Mary, os dois personagens humanos interpretados pelo James Marsden e pela Tyka Sumter, eu não sei vocês mas eu realmente gostei dos dois no filme, de verdade, eu sei que é um filme do Sonic que a maioria tá lá pra ver o Sonic, mas eu sinceramente gostei do papel dos dois e da atuação dos dois no primeiro filme e fico com certeza feliz, animado em ver os dois de volta, pelo menos trouxeram os dois de volta, podia não trazer, podia ter renovado o elenco né, e por fim a última coisa que foi vazada foi ninguém menos que o fucking Jim Carrey em cena, sendo levantado por cabos, como se o Dr. Eggman Robotnik estivesse realmente voando, Jim Carrey casca grossa galera, galera na boa gente tem que rasgar seda pra esse cara né, tem que ser muito bom pra fazer essa cena sem dublê, eu faria mas ele não sei né, mas pela movimentação que ele faz no ar não parece que o personagem em si esteja sendo puxado por um robô ou levado por um helicóptero, ele realmente mexe as mãos como se ele estivesse voando, o que pode indicar que o Dr. Eggman Robotnik provavelmente ganhou poderes, isso pode dar muito certo, mas também pode ser preocupante porque o Eggman nunca teve poderes realmente, ele sempre confiou no intelecto né, na genialidade dele, e o fato de que no primeiro filme ele conseguiu carregar com ele um fio de cabelo do Sonic me fez cultivar uma esperança de que a gente teria presença do Cheryl ou do Metal Sonic aqui mas eu tenho esperança galera, não dá pra descartar ainda da mesma forma que também não dá pra afirmar com absoluta certeza de que o Eggman ganhou poderes, não consigo falar isso né, ele pode estar usando algum tipo de tecnologia, nanotecnologia ali pra poder evitar ele ou fazer alguma coisa que ele está fazendo ali, mas uma coisa dessa cena que também me chamou atenção é a roupa que o Jim Carrey está usando, porque eu realmente acreditava que depois do primeiro filme ele iria realmente adotar o visual clássico do Eggman, sabe aquela roupa vermelha que o personagem sempre usa como se ele tivesse enlouquecido de vez, mas aqui a gente vê ele mais uma vez com aquela roupa preta como se ele tivesse recuperado minimamente, tipo, sei lá, no mínimo a sanidade mental dele, mas a presença do Knuckles e do Tails no filme pode indicar pra gente que esse filme tenha muito mais ação do que o primeiro, porque não dá pra negar que o primeiro filme teve bastante alívio cômico, principalmente girando em torno lá da velocidade do Sonic, mas o Tails com o intelecto genial dele e o Knuckles por ser conhecido como o mais forte fisicamente do time e por ter inclusive o temperamento mais estourado, aí sim provavelmente vai indicar muita cena de ação, luta, porra, quebradeira, explosão, sabe, vai ter bons trailers com esses dois eu acho, porra galera eu estou louco pra ver isso, provavelmente vocês também estão, acontecer o primeiro trailer sabe, todas as famílias Sonic e ação, vai ser bom demais, e bom também que a gente não teve nenhuma surpresa com nenhum visual novo de um personagem novo como a gente teve com aquela primeira versão do Sonic né, agora eles entraram na linha e estão fazendo os pessoas muito parecidas com o que eles têm que ser no live action, então acho que todo mundo está gostando dos visuais que apareceram aí pra gente né Curtiu o visual do Knuckles dessa vez? Tá melhor do que aquele visual do Sonic lá atrás? Lógico que tá né, mas eu quero ver a tua opinião, o que você está esperando para esse filme? O que você acha que vai ser agora o Dr. Eggman? Vai ter poderes? É tecnologia? Vai continuar mantendo tecnologia? Você é a favor que ele ganhe poderes? Você é a favor que continue como é na origem dele né, nos games? Coloca aqui embaixo pra ver a tua opinião, se inscreve aqui agora, é só tocar aqui pra você manter sempre a tua inscrição em dia e também ativa o sininho porque você pode perder o próximo vídeo, quando começar a sair o trailer eu vou trazer uma análise completa, você quer perder? Não quer, então você tem que estar com o sininho ativado, espero você no próximo vídeo, valeu, fui!